Olá, meninas e meninos que me acompanham aqui no canal Ivonete Artes em Crochê. Meus amores, e hoje nós vamos aqui de vlog de comprinhas, isso mesmo, novidade aqui pro ateliê, gente. Comprei aqui uns paninhos de pratos maravilhosos, já já vou mostrar pra vocês, mas já quero aproveitar e mostrar também essa minha outra comprinha aqui, ó, que é pra colocar o celular, tá? E eu quero contar uma coisa pra vocês, gente, eu comprei dois desse aqui, vocês acreditam? Sabe por quê? Eu fiz a primeira compra, isso aqui eu comprei pela Shopee, tá? Isso aqui eu comprei pela Shopee, eu vi que bastante meninas estavam comprando, né? E que era muito bom, que elas relataram que era muito bom pra gente colocar na mesa pra gravar. E como o meu já tava bem velhinho, né? E ele ficava, me atrapalhava um pouco, então eu resolvi experimentar. Mas a minha primeira compra, gente, eu não tive muita sorte, não. Por quê? Vocês estão vendo aqui que aqui tem uma mola. Eu comprei a primeira vez e veio sem essas duas molas aqui dessa parte de trás, veio somente essas daqui, ó. Então, eu pedi o reembolso da Shopee, né? E deu tudo certo. Só que, o que que aconteceu? Como vocês sabem, eu fiquei doente, né? Então, eles me mandaram um código pra mim tá devolvendo. E eu não consegui postar no correio no prazo. Porque eu fiquei internada, gente. Fiquei muito mal, quem me acompanha aqui viu meu vídeo aí que eu postei, né? Que eu voltei aí. Então, eu fiquei mais de dez dias sem fazer nada. Nada, eu não tinha nem cabeça pra nada. Então, gente, o que que aconteceu? Eu comprei outro no intervalo, né? Que eu pedi aquele lá e ele veio com defeito. Como a Shopee tinha me mandado o código de reembolso tudo, fez, já vou comprar outro. Porque assim, quando aquele lá chegar lá na loja que eles me reembolsarem, esse já ia ter chegado. Comprei esse daqui, ó. Esse veio certinho, ó. Da mesma loja, tá? Não é problema da loja. O problema foi na hora da montagem lá na fábrica, provavelmente. É que esqueceram de colocar essa peça aqui, ó. Veio tudo embaladinho, tudo certinho. E só que daí agora, gente, eu tô com os dois, né? Tô com o outro ali com defeito. Tô tentando trocar de novo, né? Pedir o reembolso. É, mas estou aguardando aí, né? A Shopee me responder. Mas, enfim, chegou o novo. Veio tudo perfeitinho dessa vez. Olha só que maravilha. E também fiz a comprinha aqui, gente, de panos de prato. Que estavam me pedindo bastante paninhos de bonequinha. Só que esse aqui não foi pela Shopee, não, tá? Esse aqui eu vi lá no canal da Polly. Polly Artes lá, né? Crochê. Ai, gente, eu sei que é o canal da Polly lá. Eu não sei, não lembro o nome certinho do canal dela. Mas, ela compra lá na... Cerqueira Armarinhos. E eu resolvi fazer uma comprinha por lá, tá? Então, eu comprei lá através. Então, se vocês quiserem saber mais informações aí da Cerqueira Armarinhos... Ela sempre fala nos vídeos dela, tá? Porque ela é patrocinada lá por eles. Então, ela sempre passa todas as informações e deixa o link de contato. Vocês podem ir lá no canal da Polly. Polly Artes Crochê. Que vocês vão encontrar todos os detalhes. Mas, eu quero mostrar pra vocês aqui tudo certinho essa minha comprinha, tá? Então, você que gosta de vídeos desse tipo, já é inscrito aqui no canal. Ótimo. Se não é inscrito ainda, se inscreve e ativa o sininho das notificações. Na opção todas, pra vocês não perderem nadinha do que rola por aqui. E não esquece de deixar aquele super like maravilhoso aí. Que me ajuda muito aqui. E deixa o seu comentário. Então, agora eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu vou colocar esse negocinho aqui. Tudo bonitinho. Pra mim poder já gravar e mostrar pra vocês os paninhos de prato que chegou aqui. As estampas maravilhosas aí. Que vai ter. Que é uma novidade aqui no meu ateliê. Olha só, gente. Montei aqui. Olha que interessante, né? Ó. Aqui ele vira pra todos os lados, né? Ó. Achei bem, bem interessante mesmo. Tem bastante regulagem aqui. E isso aqui, ó. Ele, né, vai pra lá, vem pra cá, ó. Posso tá arrumando aqui do jeito que eu quero, ó. Porque antes, aquele meu outro, gente, eu colocava ele aqui, ó. Então, quando eu ia filmar aqui, ele ficava aqui na minha frente. Isso me atrapalhava bastante. Mas, a gente vai levando, né? E agora, apareceu esse modelinho aqui. Que eu achei muito interessante. E foi aonde que eu comprei ele. E agora, eu vou colocar o meu celular posicionado aqui, pra mim poder mostrar pra vocês esses paninhos maravilhosos aqui, que eu comprei, né? Pra agora, pro dia das mães, pra mim tá fazendo aí, né? Uma quantidade. Vamos ver quantos que eu vou conseguir fazer. Porque já era pra tá feito, né, gente? Mas, infelizmente, né? É a nossa saúde em primeiro lugar, né? Agora que eu já estou mais recuperada. Então, eu estou voltando as minhas atividades aí. E começando a tá fazendo aqui as minhas produções aí para o dia das mães. Então, deixa eu mostrar pra vocês como que são esses panos maravilhosos aqui. E eles são todos com glitter, tá, gente? Olha só, olha aqui pra vocês verem que coisa mais maravilhosa. Vou mostrar aqui de pertinho, que depois eu acho que eu vou ter que fazer a câmera afastar. Ó, todos eles tem glitter, gente. Olha que coisa mais linda. São maravilhosos. Eu fiquei apaixonada aqui por esses panos. Deixa eu arrumar meu celular aqui, eu já mostro pra vocês com mais detalhes. Então, olha só, meus amores. As primeiras que eu quero mostrar pra vocês são essas daqui, ó, que são as meninas tranças. Olha só que coisa mais linda. Vou passar pra vocês a informação aqui desses paninhos, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Ó, esses panos de prato aqui, eles são 72 cm por 45, tá? É da marca Têxtil. É, deixa eu olhar aqui a outra aqui, gente, a outra etiqueta, porque essa da ali tá mais ruim. Aqui, ó, tem outra etiqueta um pouco melhor aqui, ó. Têxtil, é, engomagem e sacaria, tá? Esse aqui, ele é um extra artesã glitter, por isso, tá? E ele é 100% algodão. E o primeiro é esse aqui, gente, que é a cor marrom. Olha só que lindeza. Não sei se vocês conseguem ver o brilho que tem esses panos aqui, gente. Ele tem bastante glitter, está maravilhoso, tá? Então, comprei sete paninhos desse daqui. Um de cada cor das cores das estampas que tinha. Esse aqui é o preto, ó. Acho que tá pegando bem certinho aí pra vocês, né? Esse aqui é o preto, olha só que coisa mais linda, gente. Preto. Então, tem o marrom, preto, é um de cada cor, tá? Comprei um de cada cor porque a gente não sabe as cores que mais saem, né? E então, eu peguei um de cada cor. Ó, esse aqui é o lilás, está maravilhoso também. Então, tem um lilás, um preto, um marrom. Deixa eu ir tirando aqui, gente. Eles são bem grossos, tá? Ó, o amarelo, olha que coisa mais linda. Só que ele não tem a bainha aqui embaixo, ó. Só que ele não tem a bainha, gente, mas ele não desmancha. Porque aqui, ó, é a aurela do pano. Então, não desfia. Eu vou ver, porque eu já vi que tem meninas que fazem a bainha aqui, ó. Que manda costurar. E tem umas que colam. Eu vou tentar fazer sem nada, tá? Do jeito que ele tá aqui, ó. Porque se você não puxar muito, ele não vai enrolar esse pano. Então, eu quero ver se eu consigo tá fazendo assim. Porque a única preocupação da gente é desmanchar, né? Então, eu já sei que desmanchar não vai. Olha esse verde, que coisa mais linda, gente. O brilho desses panos é o que me encantou mais. E eu quero, claro, que esses paninhos aqui é aqueles no que a gente faz aquela saia, tá? A gente faz aquela saia de crochê aqui, ó, linda e maravilhosa. E vai sair panos lindíssimos aqui, vocês podem esperar. Ó, esse aqui é o laranja, também tá perfeito. Maravilhoso aqui também. E deixa eu ver aqui o próximo, ó, vermelho. Olha que lindo que tá esse vermelho, gente. Maravilhoso, né? Esse aqui é o último, tá? Então, são sete desse daqui. Agora, eu vou mostrar a próxima estampa pra vocês. A próxima estampa, gente, é essa menina japonesa aqui, ó. Olha só que lindeza, também tem bastante glitter, tá, gente? Não sei se vocês, se a câmera tá conseguindo passar pra vocês, ó. Mas tem bastante glitter também. Então, a primeira cor é essa vermelha. Essa daqui também eu peguei sete, tá? Que são as cores que tinha. Ó, esse tom de rosa. E essas estampas aqui, gente, ela é pintada com tinta de tecido. Ela não é aquela estampa, pelo menos é o que parece aqui, gente, ó. Dá a impressão de que ela é pintada. Ela não é aquela estampa, ó, tá vendo? Como que ela é pelo avesso, ó. Ela não é aquela estampa que a gente compra, aqueles paninhos tradicionais lá, que já vem estampado. Olha só que lindeza. Essa aqui é uma cor rosa, ó. Depois, tem essa verde aqui, que está maravilhosa também, ó. Vou mostrar rapidinho aqui pra vocês. Eu quero mostrar todas as estampas, porque sempre tem as minhas clientes que gostam de escolher. Então, assim, ela já vem todas as cores e as estampas que eu tenho, tá? Ó, essa azul aqui também tá perfeita. Essa aqui também eu vou tá fazendo a sainha, tá, gente? Aqui, ó, da cor que é a roupinha dela, tá? E vou passar o bico também de acordo aí com a cor. Olha esse amarelo, gente, que vivo que tá esse amarelo aqui. Tá linda! Gente, eu sou apaixonada por amarelo. E olha só essa laranja. Que perfeita também que está. Então, essas daqui são as cores que tem aqui dessa estampa, que é da menina japonesa. Agora, eu vou mostrar pra vocês uma outra estampinha, que essa dali, gente, eu gostei mais. Na verdade, eu queria pegar mais tipos de estampa. Eu queria aquela boneca ester, que é aquela morena, né, cabeludinha. Mas, estava em falta. Então, só tinha três tipos de estampa. Então, eu peguei sete dessa, sete daquela menina trança. E peguei, gente, mais duas de cada cor de uma outra estampinha que eu vou mostrar pra vocês agora. Gente, mexendo ali, eu achei mais uma, tá? Da estampinha aqui da japonesa. A vermelha, ó. Que não tinha. Eu não tinha mostrado pra vocês a vermelha, tá? É por causa que... Ou tinha. É, eu acho que veio duas vermelhas, gente. Veio duas vermelhas. Mas, enfim. É... Eu achei mais essa daqui, ó. Tá? Então, a outra estampa é essa daqui, ó. Que é da menina com a sombrinha, gente. Olha. Que linda que tá também essa aqui, ó. Com bastante borboletas, ó. Eu achei bem linda essa estampa aqui. E aqui dá pra fazer um vestido lindo e maravilhoso aqui. Vai ficar perfeita. Então, essa daqui, eu comprei duas de cada cor. E essa daqui são oito cores, ó. Então, são duas verdinhas, ó. Duas verdinhas. Duas no vermelho. Olha só que linda que tá. Ó. Duas no vermelho. São duas no lilás. Olha que perfeita que tá também essa lilás, gente. Ó. São duas aqui no lilás também. Duas no rosa. Olha que lindeza. Que esse aqui é um rosa, mas ele é um rosa mais vivo, né? Mas aqui eu posso tá adaptando qualquer cor aqui de rosa, tonalidade de rosa. Duas azuis. Olha que linda que tá essa azul também. Olha só. Duas azuis. Duas aqui nessa daqui, que é uma cor... É... Eu acho que é um preto isso aqui, gente. Pela cor da sombrinha, é preto, tá? Ó. Daí, aqui, o lacinho dela ficou um pouquinho mais claro, ó. Ó. Então, são duas pretinhas. São duas vermelhas. Já tinha vermelha, né? Ó, bem repetida essa cor. Mas o vermelho é a cor que mais sai, né? Então, não tem problema. Duas vermelhas. E duas amarelas, gente. Olha. Que linda essa daqui. Olha que perfeita. Então, gente. Essa foi a minha comprinha, né? Eu comprei trinta panos desse daqui, ó. Então, são dezesseis desse daqui. E são catorze. Sendo sete nessa estampa aqui da japonesa. E sete na estampa da menina trança. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Ó. Sete. Então, catorze com dezesseis dá trinta paninhos de prato. Cada paninho de prato desse aqui, é... Sem o frete, pra mim, ele custou quatro e vinte, gente. Eu não achei caro, porque eu fui procurar em outros lugares, né? E lá saía mais caro. E eu paguei o frete aqui, né? Pra minha cidade. Acho que é lá de São Paulo que vem. Saiu um valor de trinta e poucos reais, gente. Eu sei que pra cada pano desse aqui pra mim... Eu ainda não fiz a conta de quanto que vai sair. Porque a gente tem que embutir o frete junto, infelizmente, né? Mas, aqui na minha cidade, eu não consigo encontrar esses paninhos aqui. Então, eu não achei que ficou caro. Porque eu vi que tem lugares que vende a oito reais cada pano desse aqui. Tá? Então, eu não achei caro. Mesmo com o frete, ele não chegou a sair esse valor pra mim. Depois eu vou somar aqui e vou fazer a conta, gente. Porque eu não estava muito bem, eu acabei nem fazendo esse cálculo ainda aqui pra mim. Pra mim saber por quanto que eu vou vender cada paninho desse aqui, ó. Mas, vai ser aí em torno de trinta e cinco reais cada paninho desse aqui, tá? Porque eu vou fazer um bico bem lindo e maravilhoso e o vestido, então, nem se fala, né? Já tô doidinha pra fazer aqui. Pensa na agonia da pessoa quando chegou essa encomenda aqui... E a pessoa aqui doente não poder fazer nada. Gente, fiquei desesperada. Mas, graças a Deus, agora eu já estou boa. E eu vou estar produzindo aí muitos paninhos lindos, maravilhosos. E vou estar apresentando pra vocês aqui no canal. Gente, é isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado aí desse vlog de comprinhas aqui pro canal. Aqui pro ateliê, né? E espero que vocês tenham gostado da novidade aí que vai tá chegando em breve. Vou estar produzindo aí muitos panos lindos e maravilhosos pra mostrar pra vocês. De repente, eu elaboro alguma saia e gravo a aula pra vocês também, certo? Gente, um beijo no coração de cada uma de vocês. Não esquece de deixar aquele super like. E deixa aqui pra mim também, eu quero saber qual delas que você achou mais bonita. Foi essa a menina trança? Foi a menina japonesa? Ou foi a menina com a sombrinha, gente? Deixa aí pra mim nos comentários que eu quero saber aí qual dessas estampas que vocês gostaram mais. Que a opinião de vocês é muito importante por aqui, tá? Claro que depois que eu fizer o bico, fazer a saia, vai mudar. Mas, assim, do jeito que tá. Qual delas que vocês preferem aí? A menina trança, a menina japonesa ou a menina com a sombrinha? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Gente, um beijo no coração de cada uma de vocês. Não esqueça de comentar qual delas que vocês gostaram mais. E também não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Fiquem todas com Deus e até o nosso próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!